E aí Perdi o primeiro, amigos. Tô com um sisteminha aqui, ó. Coloquei 3 micros camarões. Olha o tamaninho do bicho. Uma espécie de sabiki. Coloquei 3 aqui, ó. Tem uma chumbadinha aqui em cima. Uma monofilamento 0,30mm. Aí eu vou jogar lá e vou ficar tipo um jumping jig. A hora que bater, a gente pega ele. Acredito que vai dar boa pro roubarinho. Já o primeiro remesso vai bater alguma coisa ali. A hora que bater, a gente pega ele. Pegou, amigos. Olha o tamanho do robalo, amigos. Olha o tamanho do robalo. Olha o tamanho, amigos. Viu o camarãozinho? Meu amigo, achando que ia entrar só pequeno. Olha o tamanho. Uhul. Vem cá, bichão. Olha aí, amigos. Pode forçar muito que o camarão é micro dos micros. Olha aí, amigos. Que coisa mais linda, meu. Que coisa mais linda, amigos. Não pode forçar muito. O camarão é bem dos micros. Vocês viram aí? Olha o tamanho do robalo. Tava lá no pé da pedra. Tava lá no pé da pedra. Tava lá no canivete, amigo. Não dá pra levantar, eu acho. Bora ver. Tava levantar. Olha o tamanho do robalo no miro com o camarão. Pegou no canivete do robalo, amigos. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu pegar, filho. Olha aí, amigos. O tamanho do robalo. Olha o tamanho do robalo. Olha onde pegou o micro camarãozinho. Olha só o tamanho disso, amigos. É inacreditável. Inacreditável, mano. Olha o tamanho do camarão. Olha o tamanho do camarãozinho. Ele pegou aqui, ó. Só tirar aqui. Olha o tamanho do camarãozinho. Olha o tamanho do pervão, amigos. Olha o tamanho do pervão. Repia, bonitão. Repia. Olha o tamanho do pervão, amigos. Que coisa mais que passa bem perto da galera aí. Olha ali. Olha o bocão dele, amigos. Que lapa. Que lapa. Olha lá, vai, bonitão. Foi, foi, foi. Dá mais alegria pra nós mais tarde. Vamos pra mais, amigos. Vamos pra mais. Show de bola. Bora lá de novo, né? Peguei lá no pé da pedra. Vou colocar aqui uma bicudinha. Pra ver se vai ter resultado nela. Depois a gente vai trocando de isque aí. Essa coloração aqui, amigos, ó. É uma barriga mais douradinha, transparente. Com umas listraszinhas de tag aqui. E a corzinha roxinha. Mas quase transparente. O olhinho vermelho. A coloração da água não é muito boa pra essa isquinha aqui. Mas eu vou tentar. Vou tentar um spinner, meu. Já tentei várias isquinhas pra ver se no spinner bate. E aí, meus amigos. Recebendo, eu troquei o molinete. Coloquei o Joker 500. Uma linha 0, 15mm mono. 0,16mm mono filamento. Que eu quero arremessar mais longe. E aí, meus amigos. Uh, meu amigo, ele pegou bem ali. Pegou. Uh, meu amigo, ele pegou bem ali. Bem aqui. Pé. E aí, meu amigo, ele pegou bem ali. E aí, meu amigo, ele pegou bem ali. E aí, meu amigo, ele pegou bem ali. Meu amigo, eu vou me ai legal. E aí, meuatively. O boxeiro caminhada é exatamente exatamente para quem phi physicist. E aí, meus amigos e depois. Meysen, meus amigos e depois percebem bem ali. Meusas campaigns. Eu façado muito muito. Eu vou rep openly levar mais dentro. Pegou amigo, pegou, 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 pegou muito bom, vem cá, vem cá, porque enfim, entrou uma, pessoal, a gente vai fazer a tempo, vou apertar aqui para puxar ela, fazer a tempo, olha o tamanho da leba, olha o tamanho dessa saicam, amigos, olha o tamanho, olha a skin aí, amigos, isso é ultra light, isso é ultra light, seja vai sair, E olha aí a isquinha, amigos. A isquinha. Olha aí, amigos, o tamanho. Já foi. Quase eu vou pra água também junto com ela. Ia mostrar melhor, mas a bichinha é malandrinha. Vai pra mais, meu. Vai pra mais. Colocar os micros camarõezinhos, amigos. Vamos ver se vai ter algum resultado. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Colocar os micros dos micros. Colocar... Vamos lá. Pegou, amigos, pegou. Ó, pegou, amigos. Camarãozinho, sai câmera. Charutou o camarãozinho, amigos. Olha, vem trazendo aqui na meia água. Olha só, cara, não resistiu o camarãozinho, amigos. Espera aí, filha, deixa eu tirar, deixa eu tirar, deixa eu te tirar. Olha aí, amigos, o camarãozinho é onde está? Na boca, na boca. Não vai cortar o meu camarãozinho, rapaz. Meu micro, dos micros. Olha aí, amigos. Vinha um pouco atrás. Esse aqui deixa eu mostrar dessa vez, ó. Que linda, amigos, que linda. Olha ali, vai lá bater. Que top, amigos. Camarãozinho aí, ó. Show de bola, amigos. Já pegou... Uh, soltou. Vinha pegado uma ali já, mesmo. A CIDADEH, ó. A CIDADEH, ó. A CIDADEH. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma